Essa Nine West aqui, rosinha, 35 dólares. Olha essa da Steve Maiden, gente, 30 dólares. Ai, amei essa. Vocês vão ver vários surtos meus hoje, hein, porque bolsa me enlouquece. Já vou levar. Urban Decay, 10 dólares, com certeza eu vou levar. É uma base da Urban Decay. Olha, base da MAC. Por quanto, ó? Por 10 dólares. Gente, eu tava tão empolgada com a TJ Maxx, que eu acabei nem gravando na porta, do lado de fora, igual eu faço. A gente vai pegar a TJ Maxx assim, ó, zero, tinindo, né, do jeitinho que eu gosto, com tudo bonitinho, recolocado nas prateleiras, arrumadinho. E a TJ Maxx, eu piro nas bolsas, tá? Porque é muita variedade de bolsas. Olha, já de cara aqui, essa carteirinha aqui da Steve Maiden, ó, 15 dólares, gente. Eu fico louca, né, variedade de marca, de cores, de bolsas que tem nessa loja. E assim, quando tu chega cedinho, olha essa Nine West aqui, rosinha. 35 dólares. Quando tu chega cedinho assim, então vai aí uma dica pra você chegar na hora que tá abrindo, pra você pegar as coisas arrumadinhas, tudo bonitinho no lugar. Olha os brilhos que me atraem, gente. Ai, meu Deus, eu tenho que deixar de ser assim. Olha essa mochila do Mickey, que coisa linda. Deixa eu ver o preço, eu queria uma assim pra Alice. 29,99. Não, mas tá mais cara do que a outra que eu não comprei, eu ainda tô na esperança de achar uma mais barata, tá? Olha que tem mais... Olha essa da Steve Maiden, gente. 30 dólares. Ai, amei essa. Ó, vocês vão ver vários surtos meus hoje, hein, porque bolsa me enlouquece. Já vou levar. Ó, olha o meu look de hoje, gente. Ó, aprovado, gostaram? E essa bolsa aqui já combinava até com essa roupa de hoje. Já vai pro carrinho, gostei muito. Gente, me diz aí qual o estilo de bolsa que vocês gostam, me conta aí nos comentários. Olha essa alda aqui, que linda. Vocês também são piradas assim, em bolsa? Olha, 40 dólares essa daqui. Já vou botar no carrinho também, hein? Tá muito linda. Bora, vai comigo. No final eu decido. É... Gente, já tem vídeo aqui no canal da Burlington, da Bios. Depois vocês vão lá dar uma olhada também, que eu já passei em tudo isso pra vocês, tá? Olha essa da Steve Maiden com brilho, ó. Hum, linda demais. Tá quanto? 30 também. Hum, vai pro carrinho também. Que aí eu vou na frente de um espelho e vejo qual que eu achar mais bonita, né? É... Gente, aí vocês chegam assim, enquanto tá abrindo, porque vocês não pegam quase ninguém dentro da loja. Olha, tá vazio, tranquilíssimo. Olha essa da Aldo. Ah, que branca, que linda. Puro luxo, gente. Hum... Ai, eu louqueço. Olha... Essa já vai pro carrinho também. Olha quanta bolsa linda. Olha essa rosinha aqui também, que coisa linda. É de enlouquecer. A gente fica assim... Eu já sou uma pessoa um pouco indecisa, né? Ainda com esse monte de variedade. É que eu enlouqueço. Olha essa rosa aqui, que diferentona, que linda. Ai, Bratsey Johnson. Bratsey Johnson, eu amo as bolsas da Bratsey Johnson, gente. Ela não é muito conhecida no Brasil, não, tá? Ó, essa... 25 essa. Hum... Eu amo a Bratsey Johnson, porque ela tem esses estilos, assim, diferentões, sabe? Ai, já amei essa. Vocês gostam, gente, dessas bolsas peru, assim, igual eu gosto? Ai, eu enlouqueço. Eu sempre venho nessa TJ Maxx aqui. Olha essa Steve Maiden. Coralzinha, que linda. Gente, eu vou dar uma olhada nas outras bolsas aqui. E eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque... Vou pirar. Tá doida que tava lá nas bolsas e, de repente, já tá aqui nos sapatos. Olha essa bota, gente. Ai, o brilho que me atrai. Muito piru a pessoa, né? R$79,90 a bota. Eu tive que parar de gravar pra esvaziar o celular, porque encheu, gente. Por isso que eu não filmei eu vindo pra cá. Olha esse sapatinho. R$29,99. Essa sapatilha é de biquinho, linda. Ai... Ai, eu tive que parar de gravar lá. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu peguei. Vou mostrar tudo direitinho, tá? A parte de sapato aqui hoje, sei lá. Achei que tá bem comum. A parte de bolsa me deixou mais enlouquecida. Vocês devem ter percebido isso, né? Olha essa bota branca, tá bonita. Eu tô na saga da bota, sabe? R$40,00. Mas ainda não é do jeito que eu queria. O saltinho tá bom, assim. Eu achei umas perfeitas, inclusive na Macy's. Depois vocês vão dar uma olhada no vídeo da Macy's. Olha essa asteria em brilho, que linda. Lindíssima. Ali tem a parte de clearance, gente. Que eu falo pra vocês. De produto de beleza. Só que eu nem filmei, porque daqui tá fraquinho. Tá fraquinho. As bolsas que estão legais aqui. Mas a parte... Tinha as bases da Kat Von D, mas também só uma perdida ali no meio. Que eu nem sei se era dali, do clearance. A parte de bolsa é o que tá valendo nessa loja aqui hoje, hein? Agora, voltando a falar... Olha essa asterinha que linda também. Essa tá no clearance. Por 20 dólares, olha. Valendo super a pena, viu? Voltando ao assunto da saga das botas. Eu achei uma bota perfeita na Macy's. Depois vocês vão lá ver no vídeo que eu gravei pra vocês, tá? Só que o salto muito alto e não me pertence mais, né? Então, ela seria perfeita realmente se fosse aquele saltinho mais baixinho, quadradinho, sabe? E tá difícil também eu colocar as coisas na mala. Porque agora já tá no final. E, gente, eu vou pagar mala, né? Eu contei isso pra vocês no outro vídeo. Então, eu achei muito brinquedo pra minha filha de brechó. Perfeito, em ótimo estado. Barbie. Coisas da Barbie. Cada coisa maravilhosa de enlouquecer. E aí, tomou muito espaço essa parte de casa aqui, hein? Eu também não gosto de levar muita coisa pra casa, não. Porque uma vez eu já enlouqueci com coisa de casa. E, sinceramente, ocupa muito espaço e, às vezes, não vale a pena. E aí, agora minha mala já tá muito cheia. Por causa da quantidade de brinquedo que eu tô levando pra minha filha. E depois eu vou mostrar também esses brinquedos pra vocês de brechó. Eu vou dar uma olhada e volto pra mostrar pra vocês aqui. Tu corta o vídeo e já tamo hoje em outra TJ Maxx, gente. Olha, eu falei pra vocês que a gente já tá no final da viagem, então tá correria. Aí, assim, quando eu vejo que não tem nada de bom, eu já saio logo e já aproveito meu tempo em outro lugar, né? Que vale mais a pena. Já corro pra outro lugar. E aí, também não tinha lá muito nada de interessante além daquilo que eu mostrei pra vocês. Pra mostrar na loja. Então, eu já parti logo pra essa outra aqui pra otimizar o tempo, né? Aproveitar os últimos horinhos, os últimos diazinhos aqui da viagem. Vamos ver nessa daqui, que é uma TJ Maxx bem maior, tá? Bem maior. Mas, vamos ver o que tem de bom por aqui. Eu tô na saga aí de coisa de cabelo, de produto de beleza. Olha isso, gente. Que legal. Da Disney. É um quebra-cabeça. É. Eu tô na saga aí de coisas de cabelo, de maquiagem. Que dessa vez eu percebi que eu nem tô levando muita coisa, sabe? Mas tem umas coisas da minha lista que eu gosto de repor. É. Que eu não achei ainda. E eu tô na esperança de achar aqui na TJ Maxx. Eu acho que eu vou encontrar nessa daqui, que é bem grandona. E aí, eu vou mostrar pra vocês. É. Então, a gente aproveita. Deixa o like aí do vídeo, né? Pra poder valorizar essa minha saga aqui. Tem uns outros vídeos bem bacanas. Eu tô mostrando tudinho pra vocês da viagem. Então, vocês estão esquecendo de deixar o like. Ajuda aí com o like. Compartilha esses vídeos pra dar uma ajuda. Agora que tá mudando o nicho do canal, né? Pra ver se dá um levante, dá uma força aí. E vocês sabem que não custa nada se inscrever, dar like, né? Faz esse favor aí. Ó, a parte infantil aqui. Brinquedos, roupinhas. Isso aqui. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Então, vamos passar direto por aqui. Meu Deus. Olha, eu preciso mostrar pra vocês. Isso daqui. Olha isso. É um rabo de sereia. Tipo uma coberta. Minha filha ia enlouquecer. Por isso que não dá pra trazer a criança nessas viagens, gente. Quando eu trouxe ela, ela vai me deixar doida. Deixa eu ver quanto tá isso. Olha. 25 dólares. Olha. As crianças piram nesses negócios, né? Olha essa bota, gente. Só que essa daqui é tamanho 9,5 gigante. Ó, mas muito linda. E o saltinho baixinho. Mas tá caro. 80 dólares. Não tem nem marca. Não vale. Não vale. Fiquem de olho nessas coisas, tá? Vou mostrar pra vocês logo a parte de credence aqui. Ó, os produtos. Tá acabando a bateria da câmera. Não sei se eu vou conseguir mostrar muita coisa. Olha. O Bandequei. 10 dólares. Com certeza eu vou levar. É uma base da Bandequei. Vocês veem essa parte de credence da TJ Maxx. É o filazinho, gente. Olha quanta coisa com a etiqueta vermelha remarcada. É de enlouquecer. Você acha muita coisa boa. Agora, foca em coisas que vocês já têm referências. Se vocês quiserem que eu dê também referência. Ó, a She é maravilhosa. Tudo da She é maravilhoso. Eu já mostrei num outro vídeo aqui também. Eu comprando coisa da She. Já fiz resenha no canal. Então, eu posso deixar aí até pra vocês alguns links que eu coloquei. Olha, base da MAC. Por quanto, ó? Por 10 dólares. Só que essa cor é escura. Pra mim, não dá. Mas tá um preço maravilhoso. Então, essa parte da She, eu já até botei link pra vocês aqui no canal de lugar pra vocês importarem, assim, na Amazon, que é confiável, tá? Porque é maravilhoso as coisas da She. Ó, esse daqui também é uma marca de cabelo da Jennifer Aniston. Só que esse daqui é pra textura, pra volume no cabelo. Mas tudo dessa marca vale a pena, gente. Ó, 10 dólares. Eu tenho muita coisa dessa marca e é maravilhosa essa marca da Jennifer Aniston. Olha o que eu achei aqui. Two-faced. Por 8,99. Olha. Ó. Eu acho que é lápis de sobrancelha, né? Me digam aí, vocês que sabem. É... E não se apeguem ao meu inglês, tá? Porque... Nars. 9,99. Esse é um blush da Nars. Tá vendo como tem muita coisa de marca boa. Gente, olha a marca que eu falei da She. Eles lançaram uma linha da Barbie. Que eu fiquei louca. Olha, é o Silk Infusion da Barbie. Hum. É claro que eu vou levar, né? E é o último. Por 14,99. E é difícil achar, hein? O Silk Infusion, que é o ólezinho. Olha, tem um vídeo de eu arrumando minha mala pra vir pra cá. Que eu mostrei pra vocês sobre esse paninho pra tirar a maquiagem. Que eu ainda não vi vendendo no Brasil. Olha. Tem vendendo a TG Max. Tá 9,99. E na época eu paguei bem mais caro na Sephora, cara. E agora tem aqui. TG Max. TG Max. O que é isso?